O grevista dos motoristas e cobradores começou mesmo na primeira hora de hoje e de forma pacífica nas garagens, membros da diretoria controlavam a saída dos veículos para que circulasse apenas os 30% da frota. A repórter Gorete Santos, ainda na madrugada, esteve acompanhando essa movimentação. Antes das 5 horas da manhã, muitos motoristas e cobradores de ônibus já se concentravam na porta dessa empresa, responsável pelo serviço na zona sul da capital. Nessa outra, que faz linha para a região sudeste, às 5h30 da manhã, os trabalhadores ainda não haviam chegado. Somente representantes do Sintetro se concentravam na porta da empresa. Tivemos uma reunião ontem com o secretário, infelizmente não avançou, mas hoje eles garantiram que iriam se reunir e nos convocar novamente para que a gente sentasse e conversássemos. Esperamos que agora pela manhã ainda a gente possa sentar e resolver a situação. Estamos cumprindo o que a lei determina, os 30% que a frota tem que rodar para atender a população é pouco, mas infelizmente é o que tem que ser oferecido nesse momento. População que sofre. Os primeiros ônibus só começaram a sair duas horas depois do previsto. A repórter Gorete Santos também acompanhou essa saída. Seis horas da manhã e os primeiros ônibus começam a ser liberados para os terminais. Nessa empresa, há representantes do sindicato desde a madrugada e tem sido assim na porta de todas as outras empresas também. Eles prometem cumprir o que determina a lei, 30% da frota em circulação durante todo o período de greve. O movimento tem sido pacífico desde a madrugada, mas aqui nessa empresa, antes dos sindicalistas chegarem, quatro ônibus foram liberados. Dois deles fazem linha para a Vila Irmã Dulce, Miguel Rosa e Barão de Urgueia. Os outros dois para a zona rural de Teresina. Ônibus que deveriam ter saído às 4 horas da manhã, só agora começam a ser liberados. A gente mostrou no começo do programa que os ônibus estão saindo com atraso, apenas 30% da frota circulando e o cadastro para os veículos alternativos que vão ajudar a população começou ontem na S-Trans, mas havia uma procura pequena. Gorete, vamos saber agora as informações aí da S-Trans. Exatamente, Nádia. A gente falava no início do programa dessa dificuldade dos passageiros. Levando em consideração que a frota de transportes coletivos aqui em Teresina é de pouco mais de 440 veículos. Se tiver circulando os 30% que são determinados por lei, a gente tem pouco mais de 130 ônibus nas ruas. E aqui nesse trânsito foram cadastrados ontem cerca de 80, então não dá nem a metade, na verdade, da frota que circula diariamente. A gente vai conversar agora com a diretora de transportes públicos, a Cíntia Machado, para saber como é que está aí. Se já aumentou essa procura pelo transporte alternativo aqui, foram feitos mais cadastros. Cíntia, bom dia. Bom dia. Hoje de manhã já está vindo mais pessoas para fazer esse cadastro com a S-Trans, para iniciar a circulação. Então, a partir do momento que eles já saem com a de serviço, eles já podem começar a fazer o serviço. Na verdade, há uma série de critérios também que precisa ser estabelecida, precisa ser cumprida. Isso, a gente está fazendo uma vistoria básica nos veículos e a partir desse momento, se ele passa pela vistoria, ele vai receber essa ordem de serviço. Então, questão de documentação e uma vistoria no veículo. O que é necessário para poder participar, para ter essa autorização? A carteira de motorista, de quem vai operar, a documentação do carro, uma vistoria para a gente verificar pneu, freio, essas coisas mais importantes para a questão de segurança. É uma vistoria básica, a gente não vai fazer uma vistoria criteriosa. Em relação a essa determinação de 30% da frota que deve estar circulando, deve estar em circulação, Vocês já verificaram se, de fato, está sendo cumprido? Esse transista está acompanhando isso também? Esse transista está acompanhando isso. A gente verificou que o sindicato não está cumprindo com os 30% e a gente está atrás de fazer por meios ilegais que eles façam cumprir essa determinação dos 30%, que é o mínimo. Eles precisariam sair. Os primeiros horários que eles começam a sair é em torno de 5 horas, 4 e meia, e não estava cumprindo. Algumas empresas começaram a liberar esses veículos. A partir de 6 horas, os motoristas meio que protelaram essa iniciada de partida e algumas já estão operando tranquilamente, outros não. A gente está buscando forçar essa circulação. Quero agradecer, então, a diretora de transportes públicos da S-Trans, a Cintia Machado. Nádia, vale mais uma informação também. Lembrando a todos os usuários que costumam trafegar pela ponte Alferraz, ela vai ser interditada neste final de semana, no sábado e no domingo. No sábado, de 2 horas da tarde até as 6 da tarde. No domingo, a interdição começa às 6 horas da manhã e segue até o final do dia, até as 6 horas da tarde. Essa interdição acontece de forma total, nos dois sentidos da ponte, em função das obras de ampliação que estão acontecendo. Então, vai ser necessária essa interdição. E a informação desse trânsito é de que, se a obra, pelo menos essa etapa, terminar antes, o trânsito também vai ser liberado antes do previsto.